Por que evangelizar é preciso? Evangelizar é preciso porque há muitos corações sedentos deste amor, desta presença de Deus, que se faz de diversas formas, e uma delas é a televisão, é o rádio, são as redes sociais. Evangelizar é preciso porque juntos, como igreja, temos o dever e a missão de sempre levar adiante o que o Senhor Jesus nos dá de conhecimento, que é a sua palavra, que é o seu amor.